Hoje a gente vai conhecer melhor o Agular, um jocasso, filho de família tradicional do Turfi Gaúcho. Ele começou a montar muito cedo, veio aqui para o Hipódromo da Gávea como aluno, teve uma carreira vitoriosa, ganhou vários grandes prêmios, parou de montar, virou treinador e agora retorna com sucesso de novo. É verdade que começou a montar muito novinho? É Esme, eu comecei a montar novo. Tinha, quando começou a me ensinar eu tinha uns 5, 6 anos. Aí fui montar uma carreira, eu tinha 7 anos de idade. Nunca esqueço até hoje, pesava 17 quilos quando eu montei a minha primeira corrida. Eu tinha 16 anos quando cheguei na escolinha aqui. Aí fiz a escolinha, fui aprendiz revelação na época. Aí passei a joque, eu sempre tive um problema de peso. Eu estava muito pesado, sofrendo muito. Aí peguei e parei, vou dar um tempo. Digo, vou ter que treinar, não tem jeito. Aí treinei, acho que 3, 4 anos em São Paulo. Ali já ganhei, ganhei paro de turma, já ganhei grande prêmio. Só que aí eu, pô, um dia trepei na balança e estava leve. Aí já comecei a pensar, digo, pô, tem que voltar a montar. Peguei as malas e vim embora de novo para o Rio de Janeiro. Consegui ter várias vitórias, assim, no começo. Me pintou uma oportunidade muito boa na época que Marquinhos Ferreira tinha aquele cavalo Quinhão. O carro era para correr o derby aqui e o cavalo ficou sem joque. Sobrou a montaria do Quinhão para mim. Aí eu montei o cavalo aqui no derby, perdi uma carreira incrível. E aí fomos correr o São Paulo com o Quinhão. Pô, paro cheio. Pô, larguei, fiquei último a 100 metros. Aí vim me aproximando aos poucos, tentei aproveitar o percurso todo, fazer uma curva por dentro. Tive as passagens na reta, consegui me desensilhar bem. E o carro veio, veio ganhar em cima, no último pulo. Uma carreira foi muito linda, foi muito importante para mim. Foi maravilhoso. Foi ali porque você viu que a tua varada ia montar? Amigo, montar, eu sei que a minha parada há muito tempo é montar. Turf me proporcionou muita coisa, amigo. Viajei muito, fui montar no Chile, Argentina, um monte de lugar fora. Eu montei com os jovens muito bons, entendeu? Que a gente fala, digamos assim. Juvenal, acho que é um mito para todo mundo. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de montar com ele. Não foi muito tempo, amigo, mas um cara assim que era diferente montando. Ricardinho, outra máquina de montar, cavalo-corrida. Aprendi muito com o Ricardo também, subi com ele para o seu treinamento. Goncinho, um cara que veio de fora. Eu acho que vou montar muito tempo, porque eu gosto muito do que eu faço. Parabéns pela história, pela carreira e sucesso sempre. Obrigado.